Consignado do Alcínio Brasil, governo admite que não terá linha de crédito até o primeiro turno visto como um ativo eleitoral, nova modalidade de financiamento enfrenta dificuldades no governo e no setor bancário. A criação do empréstimo consignado para os beneficiários do Alcínio Brasil não deverá sair antes do primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. Integrantes do governo admitem. Reservadamente, que a medida enfrenta ainda muitas dificuldades. Assim, o presidente Jair Bolsonaro fica sem um ativo eleitoral, que seria explorado em sua campanha pela reeleição. O presidente sancionou no dia 4 de agosto a Lei 14.431, permitindo esta nova modalidade de crédito. A expectativa de integrantes da equipe era que a modalidade fosse regulamentada rapidamente, o que permitiria que cada beneficiário do programa social poderia obter, de uma vez, cerca de R$ 2.056. Os beneficiários do programa podem comprometer até 40% do Alcínio base de R$ 400, pois a conta é sobre o valor permanente do benefício, sem levar em conta os R$ 200,00 mensais que são uma parcela adicional que vale apenas até dezembro. O impasse ocorre pois falta um acordo no governo sobre a fixação de um teto para os Juros a serem cobrados nessa modalidade de crédito este é o principal motivo do atraso. Além disso, nas últimas semanas se intensificaram as críticas de especialistas e entidades de defesa do consumidor ao risco de endividamento desse público, que depende de transferência de venda. Há até questões de ESB, pois os bancos estariam, na visão de alguns especialistas, obtendo lucro com a camada a mais miserável da população, que vai comprometer grande parte de sua renda para o pagamento das parcelas do consignado. Alguns bancos estavam fazendo pré-cadastro de interessados na modalidade com juros anuais de cerca de 80% ao ano, quase o triplo do cobrado nos empréstimos consignados de servidores públicos, o argumento é que os beneficiários podem sair do programa, apresentando risco de calote, já que o governo, no decreto que regulamentou a lei, deixou claro que ele não será o fiador destes recursos. O Ministério da Cidadania corre para tentar fechar nesta semana um consenso interno e com a Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, e tirar do papel o consignado, na primeira quinzena de outubro. Ou seja, na previsão otimista do governo, o crédito poderá começar a chegar ao bolso dos beneficiários na metade de um eventual segundo turno presidencial. Procurado, o Ministério não indicou que ainda não tem uma previsão oficial da entrada em funcionamento do consignado para o auxílio Brasil e não comentou os questionamentos do Globo. Sorteio de um pix de mil reais aqui no canal para participar. Se inscreve no canal, deixe o like e compartilhe ao máximo que você puder. Sorteio será em Dezembro. Boa sorte.